Vai ser muito interessante ver como será essa cerimônia, porque existe uma diferença muito grande entre essa cerimônia e a posse do presidente do TSE, que aconteceu algumas semanas atrás. Essa diferença se chama 7 de setembro. Milhões de pessoas foram às ruas em uma das maiores manifestações públicas do país, seguramente do mundo. O presidente Jair Bolsonaro não entrará nessa cerimônia sozinho. Com ele entrarão naquela sala milhões de pessoas. E eu acho que nenhuma, nenhuma outra autoridade naquela cerimônia vai ter esse apoio.